O Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos promoveu a segunda reunião do Grupo de Trabalho que estuda a simplificação legal de micro e pequenas indústrias. Participaram representantes de federações cooperativas e outras organizações de agricultores de Santa Catarina que fazem parte do grupo. O empresário e analista químico Geraldo Silva Jardim, que coordena o grupo de trabalho, explica que duas leis estaduais favorecem as pequenas agroindústrias e outros microempreendimentos. Uma, de 1998, instituiu o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário. A outra, de 2016, instituiu o Programa de Fomento e Desenvolvimento da Pequena Agroindústria Familiar Rural e Pesqueira e criou o selo de qualidade. Mas o grupo de trabalho aponta algumas falhas nas legislações. Basicamente seria uma simplificação na parte sanitária, na parte da cidade, acho que ainda nessas duas leis não está visto esses detalhes, que são os detalhes que pegam mesmo na criação de uma pequena empresa. Com o objetivo de melhorar as leis, o grupo de trabalho fará uma proposta de modificação que será entregue aos parlamentares. Nós queremos que seja simplificado todo o trabalho do microprodutor rural, mas eu acrescento que nós fizemos uma modificação que não seria somente o microempreendedor rural, mas sim o urbano também e o pessoal que trabalha no mar e em água doce também.